They lost our way Alô, Brutaiada de todo o Brasil! Tudo beleza com vocês? Vou fazer uma pergunta. Você acredita em extraterrestre? Já avistou algo diferente ou ouviu relatos de pessoas sérias que viveram essa experiência? Em 2021, lá para os meses de maio para abril, o Pentágono dos Estados Unidos emitiu uma nota que sim, são reais as imagens capturadas por soldados, onde foi registrado esses ovnis. Objetos voadores não identificados. Mas, Jean Carlos, esse aqui é um canal que traz conteúdos relacionados ao rodeio. Qual a relação desse tipo de assunto com o rodeio? Pois bem, o vídeo de hoje é um fato curioso que tem tudo a ver com o rodeio. Já é inscrito? Então já deixa o like no nosso vídeo. Está chegando agora? Se inscreva no nosso canal. Já passamos de 6 mil inscritos. Obrigado, moçada! Ative o sininho de notificações, porque agora é hora das histórias do rodeio. Quer saber um negócio do Asa, polêmico, comentaram que o Asa estava louco. Inclusive, meu irmão, levaram para fazer exame de cabeça, a família, eu falar um trem desse, eu falei a verdade. Aí o trem desceu e veio até mim, pegou na minha mão, o dedo comprido, o dedo do DT veio aqui. Pegou na hora que eu peguei nele, o DT veio aqui, o dedão. Me levaram para dentro de uma aeronave, porque eu nunca tinha visto. Eu sou piloto, eu voo helicóptero, eu voo avião, até bimotor. Só não voo jato, porque eu não fiz curso. E eu entrei numa gabine tão sofisticada, coisa mais linda do mundo, um trem picudo assim. Os bancão que se apundava, não é couro, nem banco de pano, um trem diferente. Você fica tão tomado, que às vezes você acha que você viajou mesmo. Mas o maior que você põe o pé no chão e bate firme, o meu único medo foi, eu falei, eles pegaram eu por experiência, que eu tenho certeza que tem vida em outro mundo. Júpiter, Marcos, Saturno, Urânio, Netuno, eu acho que tem vida nesse planeta. Então, pode vir, às vezes tem gente assistindo agora, dá uma lizada, cara. Mas pra que eu ia contar na própria televisão um trem desse? Existem umas pessoas que são testemunhas minhas. Porque a própria Eliana Ongerna estava na fazenda dela, lá em Turiúba, quando eu me deparei com esse objeto, e realmente eu dei uma volta no trem. O trem é tão rápido, que a minha mulher ficou louca, que eu fiquei cinco minutos longe dela, ela ficou no carro. Ela paralisou, ela cristalizou, ela não conseguia mexer as pernas. E ela viu também, quando a gente tá aí, eu e ela, a gente começa a contar, um pro outro, conversar do que que ela viu, diferente. É uma viagem, cara. Eu pulei uma cerca, acho que eu já tava possuído por eles. Pulei uma cerca, se eu treinar, até nas Olimpíadas eu não consigo pular ela de alto. Pulei sem relar os pés, e entrei na aeronave, foi, aí eu, eu acho que eles aplicou alguma coisa em mim, e depois eu voltei, quando eu vi, eu tava na terra, não lembro de eu descendo da aeronave. Quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser falar, o ASA é duido, não sei o que, mas, graças a Deus, a gente, não precisa contar mentiras, não. Aconteceu isso comigo, acredito, quem quiser. E no outro dia, eu fui lá no pasta, onde ele sentou, me lembrei do local. A grama tava, como você pousar um helicóptero, por causa do calor da turbina, do coisa, a grama tava tudo murchinha, queimando. Então, eu levei amigos meus comigo, uns acreditou, outros davam risada. A adrenalina é tão grande que eu pingava, saía pingo da palma da mão. Acredito se quiser, quem não anda, não vê. Como diz o saudoso ASA, acredite quem quiser, quem não anda, não vê. É, moçada, e realmente, nós que rodamos pelas estradas do Brasil aí, a gente já deparou com tanta coisa diferente, mas eu, eu, Giancarlo, nunca passei por essa experiência não, de encontrar com essas coisas paranormais aí. Porque se esse trem aparecer na minha frente, Deus me liga, vai estar arrebentando a braquiada. Mas e aí, qual a sua opinião sobre essa entrevista? Agora, você acredita em extraterrestre? Você acredita, sim, que pode ter vidas inteligentes já aqui no nosso planeta, ou nos vigiando? A minha opinião é o seguinte, moçada. Vivemos em um universo com mais de 100 bilhões de galáxias. Seria assustador sabermos que estamos nessa imensidão infinita sozinhos. Mas também seria assustador sabermos que não estamos a sós, que existe por aí vidas inteligentes nos observando. Ou quem sabe, entre nós. Essa foi mais uma história do Rodrigo. Aoi! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma